Vocês devem ter visto uma notícia de um tempo atrás, dizendo que o Supremo Tribunal Federal decidiu que negros devem receber fundo eleitoral e fundo partidário proporcionalmente ao número de negros na chapa de um partido político. Então, primeiro vamos entender o nosso sistema eleitoral. Nosso sistema eleitoral é o proporcional de lista aberta. O que isso significa? Cada partido montou uma chapa. O que é uma chapa? Vários candidatos na eleição para o legislativo, nesse caso de 2020, para a vereança, os vereadores. Os partidos podem lançar 150% o número de cadeiras que tem na cidade. Então, se uma cidade tem 50 vereadores, o partido pode lançar 75 candidatos a vereador. Beleza? Beleza. Então, como é que funciona a eleição? Como é que você elege um vereador? Como você consegue vencer a eleição para a vereança? Você primeiro precisa estar num partido que cumpriu o chamado quociente. E atenção, não confundir quociente, que o ociente, com coeficiente, né? Que é C-O-E. São coisas distintas. Então, quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É o número mínimo de votos que um partido precisa ter para ter uma cadeira, uma vaga no parlamento. Então, no caso da cidade de São Paulo, salvo engano, o quociente eleitoral é 110 mil votos. Ou seja, um partido precisa ter 110 mil votos para ter direito a um vereador. Não um candidato precisa ter 110 mil votos. A chapa inteira somada precisa ter 110 mil votos. Ou seja, eu vi um candidato com 30, outro com 30, outro com 30, outro com 20. Você consegue ter um vereador e o vereador vai ser o mais votado da chapa. Beleza? É assim que funciona o sistema proporcional de lista aberta. Ah, e se um candidato tiver 120 mil votos? Ele se elege com 110 mil votos do quociente eleitoral e os 10 mil votos passam para o segundo colocado dentro do partido. E se o partido conseguir 220 mil votos, ou seja, duas vezes o quociente eleitoral, o segundo mais votado do partido entra. Esse é o nosso sistema, né? Muito bem. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a quantidade de dinheiro de fundo eleitoral e de fundo partidário que o partido destinar para as candidaturas de pessoas negras deve ser proporcional à porcentagem de pessoas negras que tem na chapa. Então, se eu lanço 30% de negros, 30% do fundo eleitoral e do fundo partidário precisa ir para essas candidaturas de pessoas negras. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Tá tudo errado nessa decisão. Primeiro, porque o Supremo Tribunal Federal não tem competência para decidir sobre ações afirmativas. Quem decide se tem cota, se não tem cota, a distribuição do fundo eleitoral, ou pelo menos quem deveria decidir, é o parlamento, os representantes da população que deveriam tomar essas decisões. Se tem cota, se não tem cota, se tem fundo partidário, se não tem fundo partidário, se tem fundo eleitoral, se não tem fundo eleitoral, quanto de fundo eleitoral vai para quem? O parlamento deveria decidir isso, porque ele tem voto, ele tem legitimidade popular para isso. O Supremo define isso, é absolutamente antidemocrático, é uma usurpação de competência do legislativo, o Supremo não foi feito para definir, estudar, se a ação afirmativa vai ser boa ou vai ser ruim, o Supremo não tem análise de políticas públicas, o Supremo não tem a consultoria que a Câmara dos Deputados tem, que o Senado tem, o Supremo não tem a estrutura para promover, ele promove audiências públicas, mas não tem a mesma estrutura para promover audiências públicas no país inteiro, com a amplitude, com o debate necessário, e mais do que isso, os ministros do Supremo não foram eleitos pelo voto popular para decidir questões como essas, eles devem decidir questões constitucionais. E proporção de fundo partidário em chapa não é questão constitucional, é questão eleitoral, de direito eleitoral, tratado por lei ordinária, e isso deveria ser votado pelo parlamento, esse é o primeiro erro. O segundo erro, o Supremo decidiu em cima da hora e os partidos não tiveram tempo de se planejar, o que significa que vários partidos que já tinham, eu pessoalmente, vocês sabem, sou contra fundo eleitoral, sou contra fundo partidário, em 2018 meu partido me ofereceu 500 mil reais, falou ó, tô, 500 mil reais para você fazer a sua campanha, eu neguei no ano passado, a minha emenda, a lei de diretrizes orçamentárias, barrou o aumento do fundo eleitoral, Bolsonaro queria aumentar o fundo eleitoral, eu consegui, junto com o relator, articular a aprovação da minha emenda, nós barramos o aumento do fundo eleitoral, e mais, dentro do meu próprio partido teve uma votação interna, que quem votasse contra o fundo eleitoral deveria ou não receber esse fundo, né, e teve essa decisão dentro do meu partido, o Democratas, e eu falei o seguinte, olha, eu vou votar contra, sei que o posicionamento do partido é o contrário, mas acredito que quem vota contra, como eu, não deve receber um centavo de fundo eleitoral, nem de fundo partidário, porque precisa manter a coerência, se você é contra, você não recebe, então, eu barrei, eu neguei na minha eleição, e eu neguei o meu direito a ter fundo eleitoral e fundo partidário nessas eleições, que poderia ter aí 2 milhões de reais para gastar com candidaturas a vereador, que eu bem entendesse, e eu neguei, muito bem. Tudo isso para falar o quê? Que o Supremo não deu tempo para os partidos se planejarem, para fazer com que quem recebe e quem defende o fundo eleitoral e o fundo partidário, né, o dinheiro da população para fazer campanha política, seja as candidaturas negras, para ter a proporção e etc. Enfim, quando você aprova uma lei no parlamento, você tem a chamada vacácio legis, né, o que é vacácio legis? É o tempo até da data da publicação da lei, quando o presidente sanciona, até a data da aplicação. Em regra, as leis não são, não geram efeitos, né, elas não estão na prática valendo a partir do dia em que são publicadas. Você tem um período de tempo para as pessoas se adaptarem à legislação, né, Então, por exemplo, a gente aprova uma lei que obriga todos os carros a terem airbags. A gente dá um tempo de 180 dias, de 360 dias, a gente dá um período de tempo para que as montadoras se adaptem e possam produzir carros com airbags, né, o que é o lógico, o racional. Se você mudou a lei, você não pode fazer essa mudança bruscamente da noite para o dia, porque senão as pessoas não vão ter tempo de se adaptar e você vai acabar punindo pessoas inocentes. Muito bem, o Supremo ignorou completamente, né, essa questão do tempo para os partidos se adaptarem, né, decidiu que já nessas eleições está valendo. E o outro ponto que está errado, e que é aí que a gente vai comentar nesse vídeo, é de que o Supremo Tribunal Federal decidiu por uma ação afirmativa que não gera efeitos positivos na prática. A intenção é boa. Mais negros na política, eu sou o maior apólogo, eu sou amigo e irmão do Fernando Holliday, né, vocês sabem. Tenho uma puta de uma admiração pela história dele, né, um menino que cresceu na periferia, sem pai. Pra mim, eu, eu não consigo me imaginar, né, sendo a pessoa que eu sou hoje, passando por tudo que eu passei na minha vida e na minha família, né, por todas as dificuldades, sem a minha figura paterna. Imagino como isso deve ter sido porrode. Com uma mãe aposentada por invalidez, porque era faxineira de hospital, e acabou, né, contraindo doenças e não conseguindo trabalhar, né, pro resto da vida dela. Com ele tendo que trabalhar pra sustentar a mãe, ao mesmo tempo que ele trabalhava, estudava, ainda cuidava da mãe. Enfim, um cara que eu tenho uma baita admiração, assim, realmente muito sincera. Eu acho a história do Holliday linda, maravilhosa, assim. Eu acho que ele é um cara sensacional, dele ter chegado, é, até dar uma embargadinha na voz aqui, mas, é, eu sou, né, homem não chora. É, machistos! Porque realmente é uma puta de uma história, né. E, então, eu acho, realmente, existe falta de negros no parlamento, existe falta de negros no cenário político, e existe racismo, e esse racismo precisa ser combatido, né. Essa história de que não existe racismo, né, de que é invenção de esquerda, esse é papo de bolsonarista, não é papo de direitista, né. Os conservadores e os liberais estudam história e têm o reconhecimento de que você tem desigualdades históricas causadas pelo racismo, e que isso precisa ser combatido. Porém, precisa ser combatido com as medidas corretas. Por quê? Qual foi o efeito gerado por essa decisão do Supremo? Os partidos decidiram lançar mais candidatos negros? Não. Você teve 25 mil candidatos que, nas eleições passadas, eram brancos, né, ou eram, ou se declaravam de qualquer outra cor, e que mudaram de cor agora. Ou seja, tem 25 mil camaleões, né, de repente o cara falou, opa, negro vai ter fundo partidário, vai ter fundo eleitoral, o cara já foi lá, apertou ali o bem, 10, pá! Ah, forma de negro, chegou lá e agora tá lá. Você teve uma modificação. Então 25 mil pessoas, basicamente, da noite pro dia, mudaram de cor. Eram brancas, ficaram pretas, ou eram brancas, ficaram pardas, ou eram pretos, ficaram pardos, ou eram pardos, ficaram pretos, enfim. Você teve uma mudança. É esse incentivo que você gera na prática. O mesmo incentivo que a cota, o Supremo não entendeu, o que a cota pra mulher no fundo eleitoral gerou? Candidatura laranja. Ia lá, um monte de homem, instrumentalizava a mulher, um monte de cacique partidário, chegava a mulher, mandava dinheiro pra campanha dela, pra campanha dela produzir santinho, pra campanha dele, do homem, do cara. Ou seja, você só transformou, ainda mais, aí sim você teve a objetificação da mulher. O que você transformou a mulher é simplesmente num instrumento criminoso pra financiamento de campanha. Você não resolveu o problema da falta de representatividade feminina. Não adianta querer, é, é, é assim, é o que Milton Friedman, a escola de Chicago inteira fala sobre isso. Thomas Sowell, Milton Friedman, Walter Williams. Aliás, o Walter Williams tem um documentário, tem livro sobre isso. Procure no YouTube Boas Intenções, Walter Williams. É só sobre política pública, ações afirmativas, principalmente pra negros. Walter Williams é negro e dedicou a sua vida ao estudo sobre ações afirmativas e análise econômica dessas ações afirmativas, dessa legislação. Thomas Sowell também tem um estudo mais amplo. Ele passou 10 anos, imagina, 10 anos estudando cota. 10 anos indo na Índia, nos Estados Unidos, no Sri Lanka, estudando a cota e seus efeitos. Não funciona, é ciência. Não dá certo. Ah, mas a gente não tem como bater o racismo? Tem, mas não, cota não funciona. Você instrumentalizou as mulheres na política, então o cara vai lá ver uma mulher sem voto, já sabe, e isso aí é laranja. Agora você tá fazendo candidato mudar de cor, camaleão, e o Supremo acha que ainda, primeiro, não era nem o Supremo pra estar fazendo essa análise. Porque se o Supremo vai decidir, teto, como vai funcionar as eleições, pô, pelo amor de Deus, então fecha o Congresso Nacional. Dá um mandato logo pros ministros do Supremo, fala, decide aí, meu irmão. Passa, ó, faz aí, dá até pra você fazer um grupo de zap aí, tu com os 11 ministros, não precisa ter votação, processo legislativo, regimento interno na Câmara dos Deputados, questão de ordem, né, maioria absoluta, maioria simples, maioria qualificada de 3 quintos, maioria qualificada de 2 terços. Não precisa ter, vai lá e vai no Supremo Tribunal Federal, só. Hoje eu acho que acordei aqui e quero decidir que vamos ter 50% de cotas para japoneses. Pum. Pronto, dá uma liminar monocrática, acabou. Pra que parlamento você vai ter esse tipo de decisão? E mais, não funciona, meus amiguinhos. Ação afirmativa não dá certo. Primeiro porque é descentralizada, descentralizada não. Primeiro porque é uma decisão centralizada, verticalizada. Você tá impondo ela abaixo da sociedade, algo que não veio da base. Você só vai ter mais participação feminina, você só vai ter mais participação de pessoas negras na política quando você tiver a mudança cultural. Acho que os ministros do Supremo esqueceram, né, que são os usos e costumes que fazem a lei. E não a lei que faz os usos e costumes. Eles ainda acham que a legislação tem o poder mágico de mudar a cabeça das pessoas e não tem. Primeiro você muda a cultura, primeiro você muda, né, primeiro você engaja mais as mulheres na política, leva mais causas relativas a mulheres na política pra fazer com que elas sintam-se incentivadas a disputar a eleição. Leve mais causas relativas a negros pra política pra eles que se sintam mais incentivados a disputar a eleição. Melhora o ensino básico, né, e aí papel do executivo, né, não é nem do legislativo nem do judiciário. Melhora o ensino básico pra você fazer com que essas pessoas mais pobres, em sua maioria negras, né, tenham acesso à universidade, tenham acesso ao estudo, e estudando possam ingressar na vida pública e tenham chance, né, de fazer militância política estudantil, de fazer militância política sindical, né, não tô falando que precisa ser de direita, o negro ou a mulher, vai precisar de esquerda e tal. Aumenta a participação de qualquer maneira, mas na cultura, descentralizado de baixo pra cima. Não se faz política pública de meia dúzia de iluminados de Brasília pra baixo. Isso o Congresso já tentou fazer, daí o errado, o Presidente da República tenta fazer, dá errado, o Supremo fazendo, dá mais errado ainda, porque não tem legitimidade popular, não tem voto pra decidir coisas sobre isso, pra decidir, pra tomar esse tipo de decisão. Não dá certo. Podem ter empogo ela abaixo, não vai dar certo. Vão instrumentalizando, estão instrumentalizando já os negros. Maluco, maluco mais branco do que folha sulfite, agora tá lá, pardo. E aí vai fazer o quê? O Supremo também vai fazer um tribunal racial pra decidir qualquer cor do candidato? Vai falar, hum, acho que esse tom de pele aí não tá bom. Você não vai receber fundo eleitoral, não vai receber fundo partidário. Ou então, como algumas universidades fazem, né, sobre o formato, né, dos lábios, do nariz, assim, pra ver se efetivamente tem uma ascendência africana e tal. Sabe, não dá certo. Vai fazer um tribunal racial, vai fazer um tribunal racista. Eu, por exemplo, sou, minha mãe é paraense e meu pai é descendente de japoneses. E aí, eu sou o quê? Eu sou brasileiro. Oxi. E várias outras pessoas que têm ascendência indígena, africana e por aí vai. Isso significa que não existe racismo? Lógico que não, existe. Agora, não tente combater o racismo na canetada. Desemprego não se combate na canetada, racismo não se combate na canetada, machismo não se combate na canetada, estupro não se combate na canetada. Sinto muito, meus amigos. A realidade, meus caros excelentíssimos ministros do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não funciona como vossas excelências pensam. Legenda Adriana Zanotto